Olha, tem uma informação que tá chegando aqui, de que o vereador lá de Dungá está na delegacia. Produção, cadê aquele vídeo? Atenção a turma do YouTube aí, a turma do YouTube que tá assistindo. O vereador tá na... bota o vídeo, solta o vídeo agora, que chega a informação. Vê aí, Lima, liga aí pra ele, tá na delegacia com os advogados aqui, ó. Solta aí. Tomou aqui, ó. Estão indo embora agora com a minha chegada, com a minha chegada, ó. Ah, embora fugindo, fugindo, fugindo. Aqui é a ambulância. A ambulância do SAMU. Aqui é uma festa de enfermagem, b****. Aqui é uma festa de enfermagem, tá aqui, tô bebendo aqui, não. Agora sabe o que tu merece, ó, tu merece isso. Eu tô aqui, tu merece isso. Tu merece isso. Tu merece isso. Eu tô mandando aqui, só isso. Eu tô mandando aqui, você é um safado. Por quê? Você é um bandido safado. Por que eu sou um bandido? Porque você é bandido e trota. Ah, vou juntar. Agora me procese, me procese. E a vida me procese, que você é um ridículo. Esse vereador, vocês estão vendo aqui de camisa azul, calça jeans, sendo desacatado, sendo humilhado por esse de tênis branco. Chama ele de safado, de merda, de bandido. Entendeu? Esse vereador, com medo, ele acusa o gerro do prefeito de tudo isso. Ele está nesse momento na delegacia. Informação que ele foi com os advogados pra delegacia. Tá vindo para a Secretaria de Segurança Pública da Paraíba pra pedir segurança de vida. Pra pedir segurança de vida. Ele está com medo de morrer. Ele falou pra quem ligou a TV agora. Ele falou com a gente aqui, ao vivo. O gerro do prefeito também falou, disse que ele era mentiroso. Diz que ele era mentiroso. Chamou o vereador de mentiroso. Diz que o vereador fica perseguindo. Olha o cara lá de camisa preta. Joga um balde d'água nele, olha. Olha, olha, olha. Na cara dele, olha. Joga um balde d'água na cara dele. Isso é uma humilhação, um desacato. Ele é um vereador, ele é um parlamentar. Tem que ser respeitado. Só que o gerro do prefeito, que é assessor lá na prefeitura, que é assessor também do deputado estadual João Gonçalves, disse que o vereador é mentiroso. Segurou no ar aqui que o vereador não vale nada. E o vereador disse que vai processar. E vai pedir segurança de vida. Ele está com medo de chegar na esquina e levar um tiro. Ele disse que aqui no ar está com medo e vai pedir segurança de vida. Ele falou isso. Vou pedir segurança de vida.